Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Biernath, eu sou repórter da revista Saúde e estou aqui para mais um programa do nosso querido podcast Detetives da Saúde. Hoje o tema vai ser o fascinante mundo da genética e todas as possibilidades que se abrem a partir do estudo dos nossos genes, de quem somos, das doenças que temos e que teremos. E para falar desse tema, eu tenho aqui na minha frente, nos nossos estúdios, a professora Lígia da Veiga Pereira, que é professora titular do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo, a USP, e líder do projeto DNA do Brasil, sobre o qual nós falaremos em um dos nossos blocos. Tudo bom, professora Lígia? Olá, tudo bem? E para discutir aqui com a gente esse assunto e fazer as perguntas comigo, ele que é o nosso editor da revista Saúde, também está sempre aqui nos nossos podcasts, o Théo Ruprest. Tudo bom, Théo? Tudo bem, tudo bem, pessoal? Acho que é bacana a gente discutir um assunto que, quando eu entrei na revista Saúde, era um assunto mais teórico do que prático e agora está ficando bem prático, né? Está entrando no dia a dia das pessoas mesmo o estudo da genética. É impressionante, né? Como evoluir, como evoluiu rápido. E até entrando nisso, professora Lígia, queria pegar os dados do projeto Genoma Humano, que foi talvez uma das maiores aventuras aí da ciência, né? Dos anos recentes. E o projeto Genoma Humano, né? Que tinha a meta de decodificar o DNA de uma pessoa, ele durou de 1990 a 2003, né? 13 anos. Durante esse tempo foram gastos 3 bilhões de dólares, foram 240 mil equipamentos, sequenciadores e 20 centros de pesquisa liderando o projeto, né? Em todo o mundo. Hoje, né? É possível fazer essa mesma análise, né? De um genoma por cerca de mil dólares, digamos assim, em 24 horas com apenas uma máquina, né? Exatamente. Ou seja, em 17 anos a gente evoluiu demais, né? Como que a senhora avalia esse período e como que a gente conseguiu, né? Chegar a resultados tão impressionantes? Quando o projeto Genoma Humano foi proposto, e ele é proposto pela primeira vez, em 1985, a gente não tinha nem a tecnologia para fazer esse sequenciamento. Era como se você propusasse, vamos chegar à Lua e ainda não existem foguetes, né? A gente só tem avião. E então houve esse investimento, esses bilhões de dólares foram também muito investimento em desenvolver essa tecnologia. Quer dizer, esse projeto Genoma Humano formou toda uma base tecnológica e científica que permitiu, então, que desde então a técnica, a tecnologia de sequenciamento evoluísse de forma exponencial. Em meados dos anos 2000, surgiu uma nova tecnologia de sequenciamento, que é o que a gente chama de sequenciamento de nova geração, e que fez esse aumento de escala, assim, de ordens de grandeza, né? Então, o primeiro genoma, como você falou, a gente sequenciou em 15 anos e custou bilhões de dólares, hoje, com mil dólares em um dia, você sequencia o genoma de uma pessoa. Então, esse salto tecnológico, então, vem permitindo que a ciência avance numa velocidade muito maior e a gente seja capaz de entender o que que tá escrito nesses genomas. Perfeito. E, doutora, e quando a gente fala, né, genoma, DNA, bases, né? Nitrogenal. Enfim, como explicar isso de uma maneira simples e qual que é a importância disso pra existência da vida? Pois é, eu gosto de fazer uma analogia do genoma como uma receita. Então, se você imaginar que a gente começou, cada um de nós começou como uma célula, né? O resultado lá da fecundação. Essa célula teve que se multiplicar e ir se especializando até dar origem a um bolo de trilhões de células que somos cada um de nós. Então, olha que desafio incrível. Uma célula dá origem a uma pessoa. Como é que ela sabe fazer isso? Como é que ela sabe se organizar dessa forma? Ela sabe porque ela segue uma receita que tá ali no seu núcleo, que é o genoma, tá? Então, o genoma é uma receita que a natureza segue pra formação e o funcionamento de um indivíduo. A gente funciona, os nossos órgãos, o nosso corpo funciona porque as nossas células estão lá toda hora seguindo as instruções que estão dentro do núcleo delas, que é o genoma. Qual é a relação entre genoma e DNA? DNA é o nome da molécula biológica, bioquímica, né? Que forma o genoma. Então, o genoma é feito de DNA e o DNA é formado por essas quatro letras. É como se o alfabeto da natureza, o nosso alfabeto tem vinte e poucas letras, o alfabeto da natureza só tem essas quatro, a, c, t, g. Então, combinando, no caso do genoma humano, três bilhões desses A, T, C, G, numa ordem muito específica, aquela célula se transforma numa pessoa. E o gene? O que é o gene, professora? Então, se o genoma é uma receita, o gene seria uma instrução dessa receita, um pedacinho dessa receita que diz que você tem que fazer alguma coisa ali, tá? Então, você vai ter um gene que vai produzir um fator de coagulação, por exemplo, quer dizer, uma instrução que ajuda o sangue a se coagular. Se você tem um defeito nesse gene, você tem hemofilia, você não consegue coagular o seu sangue. Então, o grande desafio dessa era pós-sequenciamento do genoma humano é a gente entender o que que cada gene, o que que cada instrução do nosso genoma faz pela nossa formação e pelo nosso funcionamento e logo pela nossa saúde. Então, a gente sabe ler muito bem genomas, eu sei sequenciar muito bem um DNA, um genoma de uma pessoa. O nosso desafio agora é entender exatamente o que que tá escrito, o que significa aquilo em termos das características daquela pessoa. É como se, né, quando o projeto Genoma, ele saiu, a gente viu basicamente uma bela de uma receita, mas escrita em sânscrito, né? Ninguém entendia o que tava escrito ali, né? Perfeito, exatamente. A gente entendia muito pouco e aí a gente tá atrás dessa pedra da roseta lá, né? É o trabalho dos cientistas hoje entender o que que cada gen do nosso genoma tá influenciando na nossa formação e no nosso funcionamento. Perfeito. André, desculpa, mas tem uma coisa que chama muita atenção pra mim, é o fato que quando a gente fala de receita, né? Eu que cozinho muito mal, sigo uma receita ipsis literis, pra não fazer besteira, né? Só que quando a gente fala de genética, muitas vezes quando a gente, né, ou melhor, quando a gente pensa em receita, a gente pensa em uma coisa justamente assim, rígida. Só que nem a genética não define tudo da nossa saúde, né, professora? Então eu queria entender o peso que ela tem, por exemplo, né? A gente pode pegar um exemplo claro que é muito citado hoje em dia, que é, por exemplo, obesidade, né? Então, o quanto a genética influencia obesidade, por exemplo? Olha, essa sua pergunta é ótima. Então, da mesma forma que uma receita executada por você, ou a mesma receita executada por um chefe, vai gerar coisas um pouco diferentes? Talvez, talvez. Nós somos um produto da nossa genética e do nosso meio ambiente, tá? Do nosso estilo de vida. Então, por exemplo, o meu tipo sanguíneo, tá? Eu sou O positivo. Isso tá escrito no meu genes e não tem como mudar, tá? Não existe nada que eu possa comer ou fazer ou me exercitar que vai mudar o meu tipo sanguíneo. Já a minha cor de pele, tá lá escrito também no meu genoma, né? Uma produção de melanina que as minhas células vão fazer e isso vai dar a minha cor de pele. Porém, se eu pego muito sol, se eu não pego muito sol, o meio ambiente vai estar modulando isso. Claro, eu nunca vou ter uma cor de pele de um asiático ou de um africano, mas dentro de um caucasiano eu posso ter uma pele mais escura ou mais clara de acordo com as minhas atividades, o quanto eu me exponho ao sol, né? Então, pra cada característica nossa, a gente tem, e isso é outro desafio que a genética ainda tem que entender direito, a gente tem diferentes frações de influência genética e de influência ambiental. Como eu mostrei, o tipo sanguíneo é 100% genético, não tem nenhuma influência ambiental, tá? A minha suscetibilidade ao sarampo, isso aí a gente vê que não tem fator genético. No meio disso tudo, você tem as características, a minha altura, a minha inteligência, a obesidade, você tem fatores genéticos e fatores ambientais que combinados, a minha predisposição a ter hipertensão, alguns tipos de câncer, quer dizer, você tem uma questão da sua predisposição genética mais o seu estilo de vida. E dependendo da característica, o seu estilo de vida pode ter uma atuação tão importante que você nem manifeste aquela característica que estava lá na sua predisposição genética. Perfeito. Ou seja, seguindo aquele paralelo da receita que a gente estava falando, eu posso usar os mesmos ingredientes, mas você deixa um pouquinho mais no fogo, você bota um pouquinho mais de água, você fica na geladeira. O bolo vai ficar mais fofo, menos fofo, tem essas coisas todas. Perfeito. E doutor, e justamente dessa questão das doenças, a gente tem algumas doenças que são alterações específicas e outras que são várias alterações, o que a gente já sabe sobre isso? A gente divide as doenças genéticas em dois grupos. Um são as doenças que a gente chama de mendelianas, que são as doenças que são causadas por alteração em um só gen. Eu falei aqui da hemofilia, então você tem lá uma alteração, uma mutação num gen que produz um fator de coagulação, você passa a não produzir, porque você tem aquela alteração, você não produz esse fator de coagulação, o seu sangue não coagula direito, você tem essa doença hemofilia. Um gen só causa isso. Anemia falciforme, a outra, em que você tem um problema na formação das hemácias, é uma alteração em um gen, uma, isso é incrível, né? Uma letra daqueles três bilhões de letras, que tá errado, mas é uma letra muito importante, num gen muito importante, já causa aquela doença. E você tem, e essas doenças mendelianas, elas são em geral doenças raras, mas coletivamente, se você junta todas, você tem aí uma frequência grande delas. Agora, outra classe de doenças são as que a gente chama de multifatoriais, que aí são as doenças comuns. Hipertensão, asma, diabetes, câncer. Essas são doenças que têm um aspecto genético e um aspecto ambiental, tá? Só que o genético não é uma alteração dramática, né? Em um gen só. São pequenas variações em vários genes, ao mesmo tempo naquela pessoa, que aumentam a predisposição dela desenvolver aquilo. E aí, ela já tem uma predisposição genética pra aquilo. Mais um meio ambiente, por exemplo, eu posso ter uma predisposição genética pra hipertensão. E aí, eu não faço exercício, eu fumo, eu como muita gordura, isso vai e eu manifesto a hipertensão. Alguém com essa mesma predisposição genética, se tiver um estilo de vida mais saudável, talvez não manifeste, tá? E aí, o que é muito interessante é que, apesar de essas doenças mais comuns, elas têm essa genética mais complexa. E esse também é o nosso desafio maior dos geneticistas do século XXI, é entender quais são essas pequenas alterações genéticas que, em conjunto, vão te dar essas predisposições para as características comuns. Bom, professora Lígia, a senhora deu uma aula aqui pra gente, né, sobre o que é o DNA, o que é o gene, enfim. E agora, vamos entrar no projeto, né, de DNA do Brasil. Queria que a senhora falasse um pouquinho, né, desse projeto, dessa iniciativa e qual que é a importância dela pro nosso país. Pra falar dele, a gente tem que introduzir um novo, um outro conceito de genética muito interessante, que é o seguinte. Todos nós somos seres humanos, logo, todos nós somos um produto de um genoma humano. Mas o genoma de cada um de nós não pode ser idêntico, senão nós todos seríamos gêmeos, univitelinos, ou seríamos clones, teríamos a mesma cara, né? E quando foi sequenciado o primeiro genoma humano, a gente começou a entender e ter uma noção da variação entre os genomas das diferentes pessoas, né? Então, eu não sei se vocês sabem o quanto o genoma de duas pessoas é igual. Isso aí pros ouvintes, pensam num número. O seu genoma é o quanto igual do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Eu dou um chute aqui de 95, mais ou menos. Olha, eu fiz uma reportagem e li um número. Você não pode falar. Eu tô até com medo. Então, você deu 95%. Nós somos 99,9% idênticos. Olha só. Tá certo, tá certo na reportagem. É incrível isso. Então, só o que difere o genoma, o seu genoma do seu, e eu vou falar de vocês dois, vocês dois são homens. Se eu vou comigo, vai ser de um pouco maior porque não tem o cromossomo Y, né? Mas é 0,1% daqueles 3 bilhões de letras. Ora, 0,1 de 3 bilhões ainda é letra pra caramba, mas é só essa fração. Então, o interessante é que esse 0,1% de diferença é o que dá as suas características individuais, né? É o que faz um ser mais alto que o outro, metabolizar gordura melhor, ou açúcar, ou enfim, todas as nossas características individuais estão ali naquele 0,1%. Então, quando os geneticistas se deram conta disso, eles passaram a querer entender essa variação de genomas da humanidade. Então, o primeiro projeto, que foi de 2003, pra entender isso, foi o projeto Mil Genomas, que foi super ambicioso na época. A gente ainda não tinha esses sequenciamentos de nova geração. E que foi pra gente ter, assim, uma amostragem da variação genética que existia na população humana. Então, foram escolhidos pessoas, mil pessoas de diferentes regiões do mundo, o Brasil não estava incluído nisso, e fez-se um primeiro mapa de variação genética da população humana. Bom, passa um tempo, com os sequenciamentos de nova geração, a gente passou a ser capaz de sequenciar centenas de milhares de pessoas, né? E aí, vários países começaram a fazer isso pras suas populações. Então, o primeiro foi a Inglaterra, que criou o projeto 100 mil genomas. Nossa! E disseram, nós vamos sequenciar 100 mil genomas da população aqui do Reino Unido. Vários outros países, hoje em dia você tem os Estados Unidos e China, estão sequenciando um milhão de pessoas da sua população. A Índia tem um projeto lá de 10 mil genomas, Singapura 100 mil genomas, enfim. Você tem várias iniciativas dessa pelo mundo todo. E qual é a ideia? É que com esse número grande de genomas e os dados de saúde de cada uma dessas pessoas que estão sendo analisadas, a gente consiga ter poder estatístico para entender essa genética das doenças comuns, das características comuns, tá? Então, é esse o número de pessoas que você precisa para ter um poder estatístico. E cada uma dessas variações genéticas que vão estar influenciando, por exemplo, a minha predisposição para hipertensão, cada uma tem um peso muito pequeno. Então, você precisa de um N, de um número amostral enorme. E aí, em 2016, começaram a sair artigos mostrando que, apesar de todo o avanço da genômica e da genética humana, 80% das pesquisas eram feitas com indivíduos caucasianos, com pessoas brancas, basicamente Estados Unidos e Europa. Em 2019, essa estatística segue a mesma e começamos a ver que havia uma falta de diversidade das populações estudadas. E aí, você tem dois problemas com essa falta de diversidade. Primeiro, um problema ético, né? Para quem que a gente está fazendo essa genética, essa medicina genômica ou essa medicina de precisão? Quem é que vai se beneficiar desses estudos todos? Principalmente, essas populações caucasianas. Quão preciso é para uma população miscigenada como a nossa, né? Exatamente, exatamente. E depois, você tem um segundo problema, que é uma perda de oportunidades. Quer dizer, ao deixar de estudar uma população diferente, você está deixando de fazer descobertas científicas que podem estar escondidas lá nos genomas dessas pessoas. E aí, foi nesse momento que eu falei, gente, está na hora da gente botar de pé um projeto de sequenciamento de genoma brasileiro. Tem que botar o Brasil nesse mapa. Então, desde 2016, a gente começou a ir atrás de... Por que a gente não fez antes dinheiro? Uma palavra. E a gente começou a ir atrás de financiamento. E se a gente vai sequenciar brasileiros, que brasileiros? Porque eu preciso ter também os dados de saúde dessas pessoas para depois cruzar genomas com saúde e fazer as descobertas. E aí, a gente fez, então, uma parceria com esse estudo chamado ELSA, Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, que é um estudo financiado pelo Ministério da Saúde e da Ciência, que vem acompanhando, desde 2008, 15 mil brasileiros de diferentes regiões do país, acompanhando só a saúde dessas pessoas, coletando dados sobre a saúde dessas pessoas e os estilos de vida. Tem também uma série de informações sobre comportamentos. E aí, a gente falou, puxa, esse grupo seria ótimo, porque metade do trabalho já foi feito, né? Que é essa caracterização clínica. Então, a gente fez essa parceria e conseguiu um financiamento inicial da iniciativa privada. E a gente foi atrás da iniciativa privada, porque desde 2017, há uma confusão de troca de governo. E depois, em 2019, o financiamento para a ciência foi... Mal deu para pagar a bolsa do pessoal, quer dizer, dinheiro para pesquisa mesmo não teve. Então, eu fui atrás da iniciativa privada. E aí, a Google Cloud e a DASA nos deram uma verba inicial, ou uma estrutura inicial, que vai nos permitir fazer os primeiros 3 mil genomas desses 15 mil indivíduos do ELSA. Então, isso já foi o suficiente, então, para a gente lançar o projeto. Legal. Então, a gente vai ter, assim, vamos dizer, numa primeira etapa, esses primeiros 3 mil genomas analisados. E a ideia é chegar depois, quase nesses 15 mil de pessoas do ELSA. A ideia é a gente chegar muito além desses 15 mil, tá? O ELSA foi um primeiro, é um primeiro grupo que a gente fez uma parceria para sequenciar. Esse projeto foi apresentado ao Ministério da Saúde e eles têm no Ministério da Saúde uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. E essa secretaria já nos deu mais verba agora, desde o lançamento. Teve uma rapa de taxa de orçamento de 2019 e, no fim de dezembro, a gente já recebeu uma verba para prospectar outros estudos e grupos, como o ELSA. E existem outros estudos desse tipo no país para a gente trazer mais brasileiros clinicamente caracterizados para o projeto. E aí a gente estima que, se a gente conseguir engajar muitos desses grupos, a gente já consiga chegar a 35 mil brasileiros para serem sequenciados. E vocês já viram que os números internacionais já estão em centenas de milhares. Mas esse primeiro começo vai ser muito importante porque, quer dizer, se for dizer, mas já sequenciou tanta gente no mundo todo, para que sequenciar brasileiro? Como você falou, né, o Théo, o brasileiro tem uma mistura super interessante. Nós somos uma população muito miscigenada, com uma miscigenação que é muito única. Então, nós somos esse resultado dos índios que estavam aqui, vieram os portugueses, trouxeram 5 milhões de africanos, africanos de diferentes regiões da África, africanos que nunca se encontraram na África, se encontraram aqui. E a nossa colonização foi muito feita à base desse povo se misturar. Então, ao contrário de outros países em que também houve essa ida de escravos, se misturaram menos do que aqui no Brasil. Então, sequenciando o genoma da nossa população, a gente vai encontrar misturas genéticas muito inéditas. E a gente vai poder, então, ajudar a entender a genética do brasileiro para a saúde. Então, quando você for fazer um teste genético e encontrar lá uma variação genética no seu genoma, essa variação é uma variação que causa doença? Ou ela é uma variação que existe na nossa população porque ela vem do povo indígena ou vem dos africanos? A gente só vai saber depois da gente entender o que é comum e sequenciar muito o brasileiro. Esse tipo de trabalho pode mudar a forma como a gente interpreta teste genético no Brasil, né? Totalmente, sem dúvida. Quer dizer, o que você faz num teste genético, né? Uma pessoa tem lá, por exemplo, você tem uma, sua mãe teve câncer de mama, você tem uma tia que teve câncer de mama e você diz, opa, talvez exista na minha família, parece ter uma mutação que faz com que aumente a predisposição de ter câncer de mama. E a gente conhece os genes que causam essas predisposições. Então, você vai, que nem o caso da Angelina Jolie, né? Então, você vai num laboratório de genética, eles colhem um pouquinho de sangue, extraem o DNA e sequenciam o seu gene lá do câncer de mama. E aí, você, aí vem uma etapa muito complexa que é você interpretar aquele sequenciamento. O que você faz? Você compara a sequência daquele gene do seu paciente com o que existe de sequências distribuídas aí nos bancos de dados internacionais. Se você encontra uma alteração que está descrita nos bancos de dados e está dizendo, olha, isso acontece com uma frequência alta na população, você diz, opa, isso aqui não causa doença porque isso aí é comum na população. Quando você encontra algo que não está descrito, uma alteração que não está descrita nesses bancos de dados, isso passa a ser uma alteração suspeita. E pode ser que isso cause a doença. Só que qual é o problema atualmente? Você está comparando com um banco de dados que é 80% caucasiano, que não tem nada de sequência indígena brasileira ou dos africanos que vieram para cá. Então, quer dizer, essa alteração que está presente num brasileiro não está presente nos bancos internacionais porque ela causa doença ou porque ela tem uma origem que ainda não foi sequenciada. Então, o que a gente está fazendo agora é criar como se fosse um genoma de referência do brasileiro. Então, esse vai ser o primeiro impacto imediato desse nosso sequenciamento do Projeto DNA do Brasil é ter esse catálogo de variações genéticas que são comuns na nossa população. E aí, ele vai ser como se fosse uma tabela que os laboratórios de genética vão acessar e olhar para ver, olha, o que eu achei no meu paciente, isso é comum no Brasil ou não? E isso vai ajudar a interpretação dos testes genéticos. E essa questão da variação, né? Eu lembro de ter lido ano passado um estudo que foi até feito pela DASA, se não me engano, em que eles pegaram 1.200 brasileiros com câncer de mama e eles encontraram nesse genoma seis mutações que não tinham sido descritas. Então, a gente pode ver a riqueza de informação que a gente pode obter, né? Exatamente. Isso, quer dizer, com uma amostra pequena você já vê quanta novidade a gente já achou. Perfeito. E, doutora, e esses dados? Imagino que sejam muitos dados, né? Como que vai ser regulado esse acesso? Quem vai ter acesso? E como fazer pesquisa a partir deles? Então, a gente, a ideia é a seguinte, a gente quer que esses dados, como os dados de outros projetos de outros países, eles estejam disponíveis para toda a comunidade científica e até para a indústria. Porque quanto mais disponíveis eles estiverem, mais pesquisas vão ser feitas sobre a genética da nossa população e maior vai ser o benefício para a nossa população. Ao mesmo tempo, eles têm que ser dados protegidos, porque é uma informação muito delicada sobre cada um de nós. Então, isso já tem, a gente tem vários modelos de outros projetos desse tipo em outros países em que você tem um acesso livre, mas controlado, em que a pessoa tem que dizer, olha, eu quero acessar para fazer essa e essa, responder essa e essa pergunta científica, está aqui o meu currículo, e aí você abre o acesso a essa pessoa, para ela, esse grupo, para acessar. E uma coisa que a gente ainda está pensando é o seguinte, como dar uma vantagem competitiva para os pesquisadores brasileiros no acesso a esses dados. A última coisa que eu queria é que a gente, na genética, seguisse sendo produtor de matéria-prima, que no caso é a sequência, e depois ficasse importando os produtos industrializados. Até o meu professor de geografia do ginásio falava disso. Então, eu não quero que a gente faça a parte braçal de produzir as sequências e descobertas e patentes e empresas baseadas nas nossas sequências sejam criadas só lá fora. Então, a gente está pensando numa forma de dar um acesso privilegiado a grupos brasileiros que podem colaborar com grupos internacionais, mas que haja a presença de grupos brasileiros para a gente compensar essa nossa desvantagem competitiva de verba e de massa crítica, de bioinformatas, que são aquelas pessoas que pegam aquele big data de saúde, de genoma, e conseguem fazer os cruzamentos e tirar as descobertas. Ou seja, a parte mais inteligente do projeto. E tem muito essa proteção do indivíduo também, né? O nome, essa pessoa individualmente, ninguém vai saber quem é. Isso é fundamental. Essa questão da privacidade. E, de novo, isso vem sendo... A gente tem vários modelos, a gente não vai reinventar a roda, a gente está super próximo de programas como o UK Biobank, ou Genomics England, em que já foram desenvolvidas várias ferramentas de proteção e de segurança a esses dados. Então, enfim, porque isso é uma coisa fundamental mesmo. E, professora, além dessa questão de saúde, né? De a gente descobrir mais de mutações e tal, esse projeto pode, de alguma maneira, também ajudar a gente a entender um pouco das nossas origens, de onde que a gente vem, enfim, uma questão histórica, antropológica do Brasil? Sem dúvida. Isso é um dos tripés fundamentais do nosso projeto, é essa questão de ancestralidade, da gente entender a evolução da população brasileira, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, existiam, sei lá, algo da ordem de 5 milhões de índios, de diferentes etnias e grupos linguísticos, e eles foram praticamente dizimados, né? Só que fragmentos do DNA desses índios sobrevivem no brasileiro contemporâneo. Então, quando a gente sequencia o genoma de uma pessoa, de um brasileiro, você pode encontrar diferentes frações de genomas de origem indígena. Então, quando a gente sequencia esses 15 mil brasileiros do ELSA, a gente vai estar, a gente é capaz de separar a fração de origem indígena e reconstruir aí um pouco da história dessa população. A mesma coisa pode ser feita com a fração africana, né? Então, você sequencia os indivíduos usando ferramentas de bioinformática, você pode separar frações do genoma dos brasileiros que são de origem africana e a gente pode dizer para essas pessoas primeiro de onde elas vieram. A África é um continente, né? Que nem a gente fala da América. América onde? Estados Unidos, Canadá, Peru, Brasil, entendeu? Então, as pessoas que têm alguma ancestralidade africana não têm a menor ideia de onde vieram. Até porque queimaram os documentos, né? Todos os documentos relativos ao tráfico escravo foram queimados. Então, a gente pode recuperar essa história e dar a origem, devolver a origem dessas pessoas e entender de onde vieram esses grupos. Então, é muito interessante que a gente também pode aprender sobre história estudando o genoma de uma população. E a professora Tabita Hubert Unemaier, lá do departamento, que é uma das parceiras desse projeto DNA do Brasil, ela vai desenvolver isso. Ela acabou de publicar um artigo super interessante mostrando que existem tupiniquins ainda lá na região do Espírito Santo. Enfim, só analisando o genoma dessas pessoas. Bom, gente, já falamos um pouco do Beabá da genética, do projeto DNA do Brasil. Agora, vamos falar um pouquinho de teste genético, né? Quando é realmente necessário fazer? Quais as possibilidades? O futuro dessa área? E, doutora, como que a senhora vê esse universo? Para uma reportagem recente que eu fiz, eu vi que existem atualmente 133 empresas desenvolvendo ou oferecendo testes genéticos. E esse número deve dobrar, né? A gente deve ter 260 até 2025. Enfim, como que esse cenário evoluiu e já está disponível, né, na nossa vida, no nosso dia a dia? Olha, você tem vários tipos de testes genéticos e várias indicações para fazer um teste genético. aquele caso que eu falei do câncer de mama ou de algum tipo de câncer que você vê que existe uma frequência alta na sua família, isso justifica você procurar um oncogeneticista, um geneticista que entenda de oncologia, de genética do câncer e contar essa história e essa pessoa vai poder te indicar, então, que testes fazer, porque a gente conhece vários genes envolvidos em câncer hereditário, câncer que passa de pai para filho, de mãe para filha e tal, então, isso é uma coisa óbvia e que você deve procurar um geneticista e fazer um teste genético e aí você tem uns outros testes que são os testes puramente recreativos, como, por exemplo, eu acho que é o mais recreativo que é a história da ancestralidade, né, você fazer um, cuspir no tubinho, mandar lá o seu DNA para uma empresa e ela vai te dizer de onde vem o seu DNA e é esse tipo de coisas, por exemplo, que a gente vai fazer com os genomas aqui, o DNA do Brasil e aí a gente consegue dizer o quanto você tem de ancestralidade africana, de onde? Da África, Europeia, Ameríndia. Tem uma coisa até de ser Neandertal, né, um pouquinho de Neandertal. O pessoal da Europa, tem muita gente na Europa que tem uma fraçãozinha de DNA Neandertal, porque também, de novo, olha o DNA nos ensinando história, pré-história, né? É verdade. E a gente andou namorando com os Neandertais em algum momento, né? É, então esses são super legais e tal. No meio disso tudo, você tem alguns testes genéticos que eu acho muito mais controversos, por exemplo, para te dizer qual é a melhor forma de você se alimentar, ou qual é o melhor exercício para você fazer. Esses genes que determinam, enfim, o melhor exercício ou a melhor forma de você alimentar, eles devem existir e um dia a gente vai entender isso. Hoje, a gente ainda não conhece o suficiente sobre a genética dessas características para poder oferecer um teste que te dê um resultado com algum valor importante, preditivo, tá? A mesma coisa para testes que vão dizer qual é a sua probabilidade de ter Alzheimer ou de ter hipertensão, aquelas doenças complexas, multifatoriais. Nós não temos o conhecimento científico ainda de todos os genes que estão envolvidos nessas características para eu olhar o seu genome e dizer, olha, você tem uma maior propensão ou uma menor propensão. Eu posso te dizer o seguinte, olha, baseado no conhecimento de hoje, você tem uma maior propensão a desenvolver Alzheimer. Acontece que o conhecimento de hoje é mínimo. Amanhã pode sair um artigo científico descobrindo um novo gene importante para Alzheimer e eu olhar o seu genome e dizer, ops, sabe aquele negócio que eu te falei? Pois é, esse outro seu gen te protege. Então, eu gosto de fazer, é como se eu te desse, assim, você tem um quebra-cabeça de mil peças e eu digo para você o seguinte, olha, toma essas cinco peças aqui e me diz que figura que esse quebra-cabeça forma. Pô, se eu te dou três peças azuis, você vai dizer, bom, isso aqui pode ser um céu, mas pode ser também um mar, ou pode ser o fundo do olho de alguém, de olho azul, né? Então, você tem essas questões. Então, para esses testes, eu acho que eles são comercializados prematuramente. Inclusive, que tem até uma questão, né, doutora, que, ok, ainda tem esse risco, ainda tem o fato, assim, o que fazer diante desses achados, né? Porque, ok, eu tenho um melhor desempenho esportivo, talvez, quem sabe, para jogar futebol, ou melhor, para fazer uma atividade aeróbica. Só que, do ponto de vista de saúde, eu fazer essa atividade aeróbica e fazer atividade resistida continua sendo tão benéfico quanto, por exemplo. Então, assim, para que objetivo isso, quanto isso vai agregar, né? Mesmo para tratamento, você não tem o tratamento para Alzheimer, eventualmente, não sei como prevenir. O dia que esses testes forem, de fato, te derem uma ideia mais precisa do seu risco de desenvolver essas coisas, eu sei que não existe uma prevenção para Alzheimer, por exemplo, ou uma cura, mas, sei lá, você pode fazer um testamento antes, tem coisas. E aí, vai ser de cada um querer saber ou não. Aí, você tem o livre-arbítrio das pessoas. Verdade. O que me incomoda é a comercialização de testes que nas letras miúdas vai estar escrito, olha, isso aqui é baseado no conhecimento de outros, mas o quanto a pessoa normal, assim, que não seja um geneticista, entende isso, né? Como é que ela vai interpretar aquilo como o valor que ela vai dar àquela informação? Então, isso a gente tem que tomar mais cuidado. Inclusive, os Estados Unidos, as primeiras empresas que forneciam essa coisa de ancestralidade, também davam todo um relatório sobre saúde e, em algum momento, o FDA disse, não, podem parar de fazer isso. Porque a pessoa está lá, não é que você venha um geneticista te devolver os resultados e te explicar tudo isso que eu estou explicando. O cara está em casa, recebe um e-mail, abre e está lá. Você tem um risco aumentado de ter Alzheimer. Nossa, mas não importa, né? Aí, até saber aquilo na letrinha miúda está escrito, olha, isso é baseado em três pecinhas de um quebra-cabeça de mil peças e a pessoa entender que aquilo, na verdade, aquela informação não significa grandes coisas, já teve um infarto, já deprimiu. Então, os Estados Unidos proibiu esse tipo que eles chamam de direto ao consumidor, esses exames de direto ao consumidor. Mas, a gente caminha e todo esse sequenciamento de milhões de pessoas pelo mundo afora é no sentido de um dia de fato poder fazer um exame ou um teste genético numa pessoa e dizer qual é o melhor estilo de vida que ela pode fazer baseado na genética dela, né? Quais são as suas predisposições genéticas e aí você vai ver o que você quer fazer com elas, quais que você pode remediar ou evitar com um estilo de vida mais assim ou mais assado. Doutor, e até dessas empresas que ofereciam esses testes, eu estava lendo uma discussão sobre o uso desses dados, né? E o quanto que, enfim, isso não pode ser usado por seguradoras de saúde, às vezes para, enfim, a pessoa tem maior propensão a desenvolver essa doença, então vou cobrar um... Isso é uma questão seríssima e que, por exemplo, nos Estados Unidos eles já criaram uma legislação específica para informações genéticas protegendo a pessoa do mau uso dessas informações contra você. Então, proibindo que decisões de seguradoras ou empregadores sejam feitas baseadas na sua genética. Porque se isso for acontecer ninguém vai deixar ninguém sequenciar o seu DNA. Se ele puder ser usado contra você, acabou a pesquisa no mundo. Ninguém vai deixar. E, então, enfim, tem várias tecnologias novas que podem ser usadas para o bem e para o mal e a gente evita o mau uso criando legislações que protejam. Mas isso, sem dúvida, tem que estar na nossa agenda, sim. Eu não sei o quanto essa nova lei de proteção de dados fala desses dados, mas eu acho que é importante ter uma discussão específica sobre dados genéticos, dados genômicos e a privacidade desses dados. E, por outro lado, quando as pessoas disponibilizam isso, e a gente tem um exemplo de uma empresa nos Estados Unidos, a 23andMe, que foi uma das primeiras a fazer essa coisa dos testes de ancestralidade, ela é que o FDA proibiu, então ela tinha lá um modelo de negócio e vendia testes de ancestralidade e mais uma série de bateladas de testes sobre a sua predisposição a ter uma série de doenças. O FDA foi e proibiu, olha, você não pode falar de doença para os seus clientes. E aí, eles se reinventaram e ficaram vendendo testes de ancestralidade. eles hoje em dia têm 10 milhões de amostras de DNA nos bancos de dados deles e eles fizeram uma coisa muito inteligente que foi fidelizar os seus clientes e falar para as pessoas, olha, vocês não querem disponibilizar informações sobre a sua saúde? Porque isso pode ajudar a pesquisa, pode levar ao desenvolvimento de novas terapias. E os clientes, então, gratuitamente, passaram a preencher formulários sobre a sua saúde. Então, olha que incrível, essa é uma empresa que era uma empresinha de fazer teste de ancestralidade que hoje em dia virou quase que uma farmacêutica. Eles têm um banco de dados, o maior banco de dados, 10 milhões de indivíduos com dados genéticos e dados sobre a saúde autorreferidos. É uma limitação. Mas, a partir disso, eles agora fazem contratos com farmacêuticas para elas terem acesso a esses bancos de dados. Esse ano, eles mesmos já fizeram uma descoberta de uma possível molécula para doenças autoimunes que eles licenciaram para uma outra farmacêutica. Então, vocês veem o poder que tem quando as pessoas têm a segurança de disponibilizar esses dados como você avança a ciência e pode avançar a medicina. Legal. Então, acho que, para o recado para o indivíduo ali que está pensando, acho que é muito importante ele buscar um aconselhamento genético. Tem uma pessoa ali que vai orientar ele sobre o que merece e o que não merece ser feito, tanto do ponto de vista diagnóstico como do de tratamento. Sem dúvida. E como interpretar esses dados depois do resultado. Primeiro, eu preciso, eu tenho indicação para fazer algum teste genético, né? Depois, vindo esse teste genético, o que isso significa? Qual é o impacto que isso vai ter na minha saúde, nos meus descendentes? O que eu faço com o meu estilo de vida? Isso é muito importante você ter um aconselhamento genético formal para entender essas coisas. Bom, professor, agora que a gente já entendeu um pouco de como a genética avançou, E tal, no diagnóstico e no estudo de diversas doenças, vamos falar um pouquinho de como que ela entra também nas terapias, né? Como é possível interferir no DNA, né? Para curar, amenizar, tratar diversas doenças. Professora, hoje em dia a gente já tem exemplos de tratamentos e como essa área está avançando? Olha, a gente já tem exemplos de tratamento que derivaram do entendimento da função de genes. Então, por exemplo, tem uma doença chamada doença de Goucher, que é uma daquelas doenças mendelianas, que é a alteração em um gene só, tá? Que faz com que a criança não produza uma proteína importante. Ao descobrir isso, essa proteína passou a ser fabricada no laboratório e essas crianças agora tomam injeção dessa proteína e elas vivem muito bem. Mesma coisa com a hemofilia. Antigamente, fazia-se transfusão de sangue, as transfusões de sangue traziam as hepatites e os HIVs. Agora, o fator de coagulação que falta nessas pessoas, porque elas têm uma alteração no gene, é produzido no laboratório e elas tomam só ele. Então, esses são os exemplos menos complexos, mais simples, né? E você tem também, à medida em que a gente vai entendendo, então, que genes e logo as proteínas que esses genes fazem estão envolvidas em quais características, você, a indústria farmacêutica pode desenvolver remédios mais inteligentes, tá? Remédios não baseados em modificações no DNA. Então, você tem essa área. ao mesmo tempo, a gente tem agora essa capacidade incrível de modificar o nosso genoma, né? Com essas ferramentas de edição de genoma, essa famosa CRISPR, que um dia vai ganhar prêmio Nobel. E isso já está em teste, isso já está sendo usado. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha um tumor e são tumores específicos, tipos de câncer específicos, por que que o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer aquele câncer como um agente estranho a ser atacado, né? Esse é um problema. O nosso sistema imunológico é o nosso melhor amigo, né? Ele está aí passeando pelo nosso corpo o tempo inteiro nos defendendo de várias coisas. Então, os cientistas descobriram formas de que se você modifica alguns genes do seu sistema imunológico, ele passa a reconhecer aquele tumor e ataca o tumor. Então, isso já virou uma terapia. A pessoa tira um pouco de sangue, os linfócitos, né? Os glóbulos brancos lá que são quem é o sistema imunológico. É modificado geneticamente para conseguir enxergar aquele tumor e aquilo é devolvido para o paciente. E ele tem. Isso já, isso foi desenvolvido nos Estados Unidos, já tem, já é comercializado. Aqui no Brasil, o Centro de Terapia Celular lá da USP de Ribeirão Preto já fez um primeiro ensaio clínico, um primeiro paciente. Então, está trazendo essa tecnologia, desenvolvendo essa tecnologia também aqui no Brasil e isso é incrível. Essa é a CartiCell, né? Isso é o CartiCell, é. Para quem está acostumado com a sigla, é essa, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é uma forma muito legal de a gente usar essas técnicas, né? Mesmo, por exemplo, vamos voltar àquele nosso paciente hemofílico. Ele tem um defeito lá no gene do fator de coagulação. A gente já melhorou a vida dele produzindo essa proteína que falta e ele vai lá tomar as injeções dessa proteína de tempos em tempos. Mas ainda é chato, né? Vamos combinar que nenhum de nós tem que pensar em tomar a injeção de fator de coagulação para coagular o sangue. E se a gente conseguisse nas células do fígado dele consertar essa mutação para que ele passasse, então, ele mesmo a produzir seu fator de coagulação? Pode ser que a gente... Então, o pessoal está tentando fazer isso. A mesma coisa com anemia falciforme. Se a gente conseguir tirar as células da medula óssea do paciente que tem essa alteração, corrigir esse gene nas células da medula óssea e botar de volta, essa pessoa pode passar a produzir um sangue normal, uma hemácia normal. Então, você tem várias aplicações aí de terapias envolvendo modificações genéticas que são muito promissoras. E, de novo, a gente precisa... Para você ter uma ideia, eu sou física, eu sou formada em física. Quando eu resolvi ir estudar genética, na época, a grande promessa terapêutica para tudo era a terapia gênica. Era a terapia baseada em você colocar genes com efeito terapêutico nas pessoas. Isso está virando realidade agora. Olha quanto tempo, né? Então, é legal isso para dar uma noção de como a ciência, a ciência bem feita e responsável, ela, às vezes, demora muito mais tempo para virar um produto do que a urgência dos pacientes. Mas isso é para a gente cuidar da segurança também dos pacientes. Mas é incrível, está virando uma realidade. André, até nesse sentido, se você puder dar um cheirinho dessa sua reportagem para o pessoal, do que tem chegado de terapia gênica mesmo, se a gente tem um pouco isso nessa sua apuração. Sim, sim, com certeza. A gente tem, além das carticels, que a professora já comentou, o FDA, ano passado, aprovou uma terapia gênica para atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal é uma doença que tem um defeito no gene, acho que se chama SMN1. E a pessoa não produz uma proteína que faz os neurônios motores trabalharem. E essa terapia, é que ela é colocada no corpo da pessoa através de um vírus, o vírus, claro, o vírus não causa nenhuma doença, mas o vírus vai até a célula e a célula começa a produzir. E além dessa, tem uma outra que é uma atrofia da retina, que a pessoa, ela fica cega e corrige também a pessoa volta a enxergar. E acho que a grande discussão, essas terapias estão chegando, vão chegar, a questão que me preocupou muito durante a apuração e é uma discussão grande é a questão do preço. A gente tem essa terapia para a AME, ela custa 2,1 milhões de dólares. Deve chegar aqui por 8 milhões de reais. É um remédio mais caro já feito. Então, quem vai pagar essa conta? Isso é uma questão super complexa e delicada. Aqui no Brasil, você falou quem vai pagar essa conta, sabe quem acaba pagando a conta? É o Ministério da Saúde, porque as pessoas entram, a nossa Constituição garante ao brasileiro o direito à saúde e as pessoas entram com liminares e eu entendo o desespero desse paciente, mas em saúde pública, você fica naquela escolha de Sofia, né? Eu trato uma pessoa com 8 milhões de reais ou eu vacino todo um Estado com essa mesma verba? Então, isso é uma coisa muito complexa e eu acho que até por isso o Ministério da Saúde está muito preocupado e querendo investir no desenvolvimento dessas terapias avançadas e medicinas de precisão no Brasil para não ficar refém dessas coisas. Agora, ao mesmo tempo, a tendência, o que acontece ao longo do tempo é que essas terapias vão baixando muito de preço. Então, eu acho que há uns 5 ou 6 anos atrás surgiu uma terapia finalmente para a hepatite C, uma terapia eficaz que zera o vírus, né? Baseado lá em todo o conhecimento da biologia e da genética do vírus foi criado e esse é um tema que para mim é muito querido porque meu pai teve hepatite C, teve que fazer transplante de fígado, as terapias na época com interferon não funcionaram com ele e tal e ele acabou tendo que ser transplantado. Se ele tivesse durado mais tempo, ele teria feito, ele teria tomado esse remédio que agora zera, a hepatite C, uma pílula lá que você toma. Isso quando foi lançado era um preço absurdo, hoje em dia está assim, já diminuiu em 100 vezes o preço. Então, você também tem essa questão de que no lançamento essas coisas são muito caras e eventualmente elas diminuem o custo, mas é uma questão muito, muito importante, delicada, quer dizer, essas desigualdades que a gente tem de acesso, quem é que tem acesso de que não é uma... Essas desigualdades de acesso à saúde, elas vão se intensificando, elas já são bárbaras, elas já são absurdas, quer dizer, isso já é um problema atual, isso não vai vir nem com a terapia higiênica, nem com a célula-tronco. A gente já tem, né, uma diferença de acesso à saúde de ponta muito grande no mundo todo, mas que quando surge uma terapia por 8 milhões de reais, você assusta mais ainda e chama mais atenção da gente ainda. E pra dar um exemplo, gente, dessa coisa da importância da gente desenvolver também em território nacional esse tipo de tecnologia, puxando aquele, o exemplo que a professora Lígia falou das carticels, né, aquelas terapias que pegam a célula da própria pessoa, repaginam ela ali geneticamente, infundem de novo no corpo, tem uma reportagem da agência FAPESP que estima, mais ou menos, que isso fique em 400 mil dólares por tratamento ali nos Estados Unidos. Segundo essa mesma reportagem, claro que a gente, esses números ainda podem mudar muito porque foi um primeiro paciente brasileiro tratado e tal, mas que o custo dessa versão brasileira, né, ou desenvolver essa tecnologia no Brasil ficou em 110 mil reais. Então, veja só a diferença só da gente trazer pro Brasil esse tipo de tecnologia. Então, acho que cabe também a gente, mais uma vez, reforçar o papel da ciência brasileira valorizar a ciência que a gente tem por aqui. Sem dúvida. Eu acho ainda incrível até hoje, a gente não reconhecer o papel fundamental da ciência, se não para para a humanidade da gente entender como é que a gente funciona, como é que o mundo funciona, como um motor de desenvolvimento econômico saudável, né? Assim, até países em épocas de crise, países desenvolvidos em época de crise, aumentaram o investimento em ciência, né? Em vez de diminuir o imposto da linha branca ou diminuir o imposto de automóvel para a economia girar, e que é uma forma muito esquisita, pouco orgânica disso acontecer, investem em ciência porque sabem que essa ciência, mesmo a básica, ela eventualmente vai gerar uma inovação que essa inovação vai fazer, vai mexendo, vai mover a economia. Então, enfim, seria muito importante que a gente no Brasil tivesse um financiamento à ciência que fosse tão bom quanto os cientistas que a gente tem no país. E, professor, para fechar essa questão da terapia gênica, as possibilidades, a gente ainda está avançando, os exemplos que a gente tem ainda são mais rudimentários, os um vírus, enfim, com a chegada do CRISPR isso deve se modificar e se abre uma porta gigantesca das possibilidades disso. Mas, por outro lado, imagino que tenha toda uma discussão ética e dos limites que isso pode chegar. A gente teve até o caso recente daquele chinês, o Hei Jiangui, que modificou embriões para que eles se tornassem resistentes ao HIV, implantou esses embriões em mulheres e essas crianças nasceram. Ele foi até preso recentemente. Foi, é. Isso foi uma história absurda, porque essa técnica, CRISPR, ela realmente é muito poderosa, ela aumenta a eficiência com que a gente pode fazer uma modificação genética muito específica num genoma. Aí você vai dizer, puxa, mas então por que não fazer modificar lá os bebezinhos, o embrião para que ele nasça resistente à infecção por HIV e a gente conhece um gen lá específico que é fundamental para que o vírus consiga entrar nas células, então você inativa aquilo e o vírus vai nascer uma criança resistente a isso. porque a gente, a técnica, ela ainda não é segura para a gente, só usando esse critério de segurança, ela não é segura o suficiente para a gente usar em seres humanos. Então, muitas vezes, você faz uma modificação genética, mas aquela molécula vai e modifica outras regiões do genoma que você não queria mexer. Então, ela é muito eficiente, mas ela não é tão específica ainda para a gente poder fazer uso em seres humanos. E até especula-se, né, doutor, que essas crianças que nasceram tenham alguma influência no cérebro delas essa modificação também, né? A gente não sabe exatamente todos os efeitos que essa modificação genética pode ter. Então, ele atropelou todos os códigos de ética e de boa conduta do desenvolvimento científico sério, né? E isso foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. em genética. Eu não sei se vocês se lembram da época da ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado, e aí muita gente muito louco que queria aparecer na televisão falava que, ah, eu vou clonar um ser humano e o grande medo é que todo mundo usasse essa tecnologia para clonar. Ninguém nunca fez isso, né? Ninguém nunca construiu um vírus malévolo, fazer uma arma biológica do não sei o quê. Então, a gente vem conseguindo controlar o mau uso das biotecnologias com muita eficiência, como a gente fez com a energia nuclear, né? O maior atentado terrorista da nossa época foi com gasolina de avião, que foi o 11 de setembro, não foi uma bomba nuclear que explodiram em Nova York. Porque a gente conseguiu controlar e ter os benefícios da tecnologia e evitando os malefícios. essa foi a primeira vez que eu vi um malefício do uso da biotecnologia, né? A criação dessas crianças. E, enfim, o sujeito e foi incrível porque ele foi para um congresso apresentar esses resultados como se fosse ganhar um prêmio Nobel e foi parar na cadeia, graças a Deus. Então, a gente existe um código de ética e que é um combinado na comunidade científica internacional de que nós não devemos fazer modificações genéticas em pessoas que passem para as próximas gerações, tá? Que modifique geneticamente óvulo e espermatozoide. Então, é bacana eu fazer essa modificação genética na célula do fígado do hemofílico, na medula óssea do cara com a anemia falciforme, isso tudo vale, tá? Por quê? Porque se alguma coisa der errado, isso fica restrito àquela pessoa. Ela não vai passar isso para as próximas gerações. Então, isso é assim, é uma, como se fosse um atestado de humildade dos cientistas que dizem, olha, a gente está fazendo, está testando isso, mas a gente não tem segurança absoluta. Então, vamos deixar isso só naquela pessoa, naquele indivíduo e que isso não seja passado para frente. E foi o que esse cara fez. Mas, assim, a reação da comunidade científica e do governo chinês foi perfeita, ele foi absolutamente condenado por todo mundo e eu achei até pouco os três anos de cadeia que ele levou. Então, a gente basicamente tem que pensar também trazendo aquela coisa para o começo da receita, que a gente ainda está traduzindo essa receita. Sem dúvida. Ao mesmo tempo em que essas tecnologias, embora precisas, ainda, se fosse uma tesourinha, elas ainda podem recortar coisas que a gente não quer. Exatamente. Ou o que quer. Então, se você junta essas duas coisas, você entende o tamanho do problema, principalmente se você puder passar isso adiante para futuras gerações. da importância que a gente fala quando tem que segurar um pouco esse tipo de avanço. Isso. Então, como é que você avança isso, então? Fazendo experimentos em modelos animais, fazendo experimentos até em embriões humanos que você não põe no útero de ninguém para virar uma pessoa. Então, você tem que fazer muita coisa no laboratório até você ter segurança para passar para um ser humano. Perfeito. Perfeito. Bom, gente, acho que vai ter que gravar um próximo programa com a professora Lígia aqui, pelo jeito. porque, enfim, tem muito pano para a manga e tem muita evolução que acontece, né? Ano que vem já vai ser outra genética e vai ter outros assuntos para... É, e eu espero que a gente possa voltar aqui contando do que a gente vai aprendendo com o nosso projeto DNA do Brasil, que vai ser muito legal a gente começar a minerar os genomas brasileiros. A gente faz um encontro anual, assim, eu acho que dá para ser até de seis meses, né? Sim, natural, pelo jeito. Professora Lígia, muito obrigado pela presença da senhora aqui, foi ótima a conversa. Ah, foi um prazer, adorei bater papo com vocês. Valeu, Théo, também pela presença. Obrigado, obrigado, gente. Gente, a mesa de som e a edição ficam a cargo do Rafael Bertazzi. Enfim, agradeço também a atenção, né? audiência de vocês e mais esses Detetives da Saúde e, por favor, mandem suas perguntas, seus comentários e, claro, também suas críticas, se tiverem, né? A gente aceita de bom grado. A gente está em todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram e também pelo e-mail, né? O saúde.abril arroba atleitor.com.br Obrigado, gente e até o próximo Detetives da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho